O seu disco foi lançado no... Foi lançado no Teatro Ateneu, dia 19 de outubro de 2012. Contou com a presença do Vital Farias, inclusive. Ah, legal. Marcando essa influência também. Essa influência da cantoria, né? Foi muito legal. Teve a participação de músicos da Orquestra Sinfônica, do Sergipe. A participação do grupo Cataluzes também. Foi uma festa. Uma festa bonita da música Sérgio Pana. Depois todos foram comemorar, naturalmente, o Mineiro, não? Com certeza. É o ponto, né? É o nosso ponto. Que era o apoio também do nosso querido Cleomar. É verdade. Qual a influência desse ambiente, da festa, da música, da sua casa, da cantoria, no seu trabalho e na sua vida de modo geral? Cara, eu fui criado... Quando eu era pequeno, tem aquele queijo de madeira, acolchoado, você sabe, né? Eu já contei essa história várias vezes. Eu dormia ali dentro. Meu pai tocando nos bares da cidade e eu ali dormindo, às vezes, embalado pelo garçom, né? O garçom ficava lá cuidando enquanto meu pai estava lá cantando. E fui absorvendo tudo isso desde menino. Então, isso está muito presente na minha música. Eu participei do meu primeiro festival de música, acompanhado do meu pai, cantando a música dele, com seis anos de idade, lá no Paraná. A gente morou um tempo lá no Paraná e lá foi o meu primeiro festival de música com seis anos. Então, desde muito pequeno que eu estou absorvendo essa musicalidade, né? Sempre voltado à cantoria, claro, voltado à música nordestina, que acabou se refletindo naturalmente no meu trabalho. A cantoria já é uma reunião de festa, né? Onde as pessoas tomam aquela... Cachacinto, geralmente tem um negócio de um animal e tal, não sei o que, tem uma espécie de um jantar, uma coisa assim. Isso, isso. A cantoria é uma manifestação nordestina, né? Bem tradicional. É uma festa mesmo. É uma festa mesmo, é verdade. A festa acontece geralmente na lua cheia, o pessoal vai... Uma casa do sertão, numa fazenda, assim. E aqui em Aracaju, infelizmente, não é uma prática comum. E alguns lugares... Eu me lembro que tinha um baixo chamado Candeeiro, onde era um ponte, né? Teve um gosto gostoso há muito tempo atrás. Sim, é verdade. Tinha muita cantoria. Essas pessoas que você falou aqui, Elomai, Vitor Faria, Xangai, visitavam mais frequentemente aqui, por conta até desses lugares, né? E tal, tem onde se apresentar com mais facilidade, porque às vezes no teatro o cara... Poxa, e tal. É, mas ela ficou bem essencialmente de teatro, porque a cantoria é uma música mais rebuscada, né? Ela é uma música que mistura eruditismo com o sertão, né? Você tem a levada nordestina, o sangue nordestino, mas é uma música praticamente europeia, na sua formalidade, né? É uma música modal, às vezes a do Elomai é bastante modal. E a do Vital Farias tem elementos clássicos também. Como é que estão eles de saúde? Eu ouvi falar que o Elomai está um pouco... Eu também não tenho informação. Eu soube que o Elomai teve realmente doentes, mas... O Vital Farias, ele está bem, está querendo voltar à ativa agora, porque ele passou um tempo meio afastado dos palcos, por opção própria, porque ele se dedicou um pouco à política, mas agora está aí retornando e está querendo tocar para frente. Os projetos foram para Minas Gerais agora, mês passado. Eu pretendo passar por aqui novamente. Boa. E os planos do lançamento do seu dia? Você fez alguma coisa fora do Sergipe, externamente, né? Em termos de divulgação na mídia nacional? Isso, eu estive em São Paulo, fiz o programa do Boldrin, que é um programa reconhecido nacionalmente, né? Fiz o Verão Sergipe agora, em 2013. E estou indo para o Paraná também, o encontro lá do SESC, do FEMUSIC. Então, estou correndo, batalhando para divulgar esse disco. Inclusive, dizer para vocês que o disco está à venda, no Museu da Gente Sergipana, só chegar lá. Rapaz, ali foi... E também pelo site www.heitormedonça.com.br. Heitor Medonça, sem cedilha, pode adquirir pelo site também, recebe em casa o disco. É um dos grandes presentes, eu acho que o Sergipe foi o Museu da Gente. A questão da autoestima do Sergipe precisa ser valorizada demais. Você não acha que tem muitos museus da gente espalhados na cidade? Eu acho que sim, e acho que culturalmente o Sergipe vive um momento muito legal. Os artistas sergipanos estão tendo destaque fora. Aliás, já tiveram antes, mas eu acho que tem uma turma nova que está surgindo, que está fazendo um trabalho bem legal e somada com quem já fazia, como você, por exemplo. E essa estrutura que está sendo construída também, em termos de equipamentos culturais. Por exemplo, uma coisa que parece não ter a ver, mas tem muito, a ponte que liga, a linha verde, pode proporcionar uma vinda de muito mais gente para a cidade, um intercâmbio muito maior até entre a própria cultura baiana de qualidade. Abre mercado para os dois lados, eu acho que é uma coisa aproveitosa para todos os lados. Tomara que a gente consiga chegar bem lá, porque sabe que o baiano às vezes é fechado. Ah, mas acho que todo lugar do Brasil tem seus nichos para você entrar, mas entra, entra sim, porque o talento deve estar acima de tudo. É, porque a gente é bastante receptivo com a cultura baiana, por exemplo, é isso que eu digo, porque às vezes a gente, tem muita gente que diz, poxa, a gente abre geral para baiano e os baianos às vezes são muito... Eu acho que o Sérgio Pano é receptivo para todo o Brasil, é um povo de coração aberto. E com certeza também é receptivo para o que vem daqui, né? E a gente precisa dessa valorização do músico Sérgio Pano. Eu não gosto muito desse termo artista da terra, não. Artista da terra é meio complicado. Diminui, né? É minhoca, né? É o cheiro da minhoca que os babaritos falavam. Eu gosto do artista de Pano. Legal, valeu. Valeu, querido. Tchau. Quem é você? Será que você sabe quem é você? Será que você é o que pensa ser? O imaginário carranca da alma que mora em você? Eu, brincando de ser mesmo eu Eu, representando meu papel Eu sou a pedra dos raios que caem no céu Eu sou a pedra dos raios que caem no céu Eu sou a pedra dos raios que caem no céu Quem é você? Será que você sabe quem é você? Será que você é o que pensa ser? O imaginário que arranca da alma que mora em você Eu, brincando de ser mesmo eu Eu, representando o meu papel Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Parem suas vidas, seus sonhos Suas ambições digitais Assistam seus filmes tristonhos Bebam seus velhos cristais Comam das frutas de Deus Plantem os seus ideais Quem é você? Será que você sabe quem é você? Será que você é o que pensa ser? O imaginário que arranca da alma que mora em você Eu, brincando de ser mesmo eu Eu, representando o meu papel Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu Eu sou a pedra dos raios que caem do céu